Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindo a Survive Mars aqui no canal do Wacky, mais um prazer ter vocês comigo, e hoje, tá, esse episódio está sendo gravado ao vivo na plataforma roxa, Ah Wacky, por que você fala plataforma roxa? Porque eu quero, porque eu gosto de falar plataforma roxa, pô, e galera, infelizmente, tá, nossa quantidade de água aqui está muito baixa a quantidade de água armazenada, e isso aqui tudo parou de funcionar, porque caiu um meteoro bem nesse ponto aqui, tá tendo meteoros o tempo todo, rede de energia dividida, tô ligado, e por isso que isso aqui parou de funcionar, tá, galera? Vamos dar uma olhada, boa, grana, grana é bom, da Money, do foguete Money, esse foguete aqui tá parado, já já ele pode ir pra casa, tá tranquilo, e esse aqui, ele tá, o que? Ele tá esperando aqui pra alguma missão, mas eu acho que nós já fizemos todas as nossas expedições, a única que a gente não fez foi esse Safari RC aqui, é, de fato, foi o único. Galera, eu tava dando uma olhada aqui também, olha só, eu liberei a pesquisa do sistema de defesa de meteoros, e eu pretendo fazer essa pesquisa aqui, pra colocar alguns pontos desses, pra parar com esse negócio de chuva de meteoros no lugar que não deveria cair, tá, isso aqui vai acabar dando problema pra gente. Bom, dito isso, o que que eu vou fazer aqui, galera? Eu quero fazer mais alguns armazéns de água, eu acho que isso vai ajudar demais, isso aqui é só um armazém pra um umidificador, tá, um condensador de umidade, então, aqui eu acho que um armazém tá tranquilo, mas eu vou colocar mais alguns armazéns aqui, ó, de água, é, famosa caixa d'água, né? Hum, acho que eu posso colocar aqui, você vai se deteriorar aí, acho que eu posso colocar aqui, certo? Vou colocar uma aqui, e vamos colocar um mais pra baixo, pra caso aquilo ali parar de funcionar, sei lá, um meteoro cair ali, ou coisa desse tipo, isso aqui ainda funciona. Vou colocar ele aqui, ele já fica conectado, acho que estou ok. Beleza, ok. Pronto, assim, esse drone aqui vai cuidar desses caras todos, mas eu também vou ter outro posto de drone, na verdade não, é, vai ter que ser esse drone aqui cuidando de todo mundo. Beleza, ok. Vamos aumentar a velocidade aqui, deixar as coisas acontecerem, nossa energia tá tranquilo. Ah, eu preciso de armazenador de oxigênio também, né, galera? Ainda bem que vocês me lembraram. Olha, tanque de oxigênio, vou fazer o mesmo esquema, mesmo esquema aqui. Vocês estão conectados um do lado do outro? Poderia fazer, é, aqui mesmo. Sei lá, não gostei daqui. Só que aqui eu teria que passar cano. Não quero, não quero nenhum dos dois lados. Ah, vai, vai aqui mesmo. Vai aqui mesmo, vai. E vamos colocar algum túnel, algum tanque de oxigênio aqui pra baixo também. Então aqui, coisa aqui. Beleza, ok. Pronto. Deixa esses caras trabalharem, tá? A maior parte da minha produção de energia tá aqui, desse lado. E eu quero descentralizar isso de alguma forma agora, até porque eu estou com problemas pra manter metal aqui, tá? E é metal que faz a manutenção disso aqui. Então isso tá me dando um certo problema. Arquitetura resiliente, boa. O que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar aqui o Mega Armazém pra ser pesquisado primeiro. Adoraria pegar a Rede Marciana, mas isso aqui vai ser um pouquinho mais necessário pra gente. A gente tá um ponto que eu clique pra ir como primeiro. A gente tá terceirizando pesquisa ainda, então isso tá de boa. Já disse que é a plataforma que não deve... Já disse, é a plataforma que não deve ser nomeada. Isso aí. Clones do Aka não tem mais Survive. Já são Dying Mars. Que isso, não. Os caras tão bem, pô. Um ou outro aí que tá querendo ir embora. Pega o elevador espacial, é uma mão na roda. Carrega mais que os suguentes, não gasta combustível. E as coisas são mais baratas. Mas tem que ser tecnologia pra fazer elevador espacial, certo? Eu não tenho, eu acho. É, eu não tenho. Onde que ficaria eles? Com sua falta de metal. Exatamente. Metal Bear não tá feliz com a minha falta de metal. Exatamente. Acertou. Eu tô escaneado. Eu acho que eu tô pesquisando Anomalia sem parar, né? Pelo menos eu acho. Cadê meu Explorer? Não. Na verdade, não. Ele já terminou de pesquisar aquela Anomalia. Deixa eu dar um zoom out aqui. Isso aqui são vistas. Acho que não tem mais nenhuma Anomalia não. Ah, tem lá em cima. Vai pegar aquilo ali e depois isso aqui. Beleza. Ok. Vai lá. Só vai. Galera, com 100 sóis as coisas ficam complicadas ou não? O que vocês acham? Deixa eu ver se alguém tá produzindo mais tecnologia aqui. 500 de tecnologia. 400. A gente tá com avanço tecnológico aqui. Tá de boa, né? Tá. Uma das coisas que eu estou não muito feliz é que ninguém tá trazendo concreto pra cá. Eu não estou entendendo o porquê. Esse concreto, ele não tá chegando aqui. Tá vendo, galera? Hello there, senhor Mr. Gijix. Obrigado pelo sub, meu querido. Tamo junto. Obrigado demais pelo seu sub com Prime, meu querido. Quatro meses já. E aí, Waka? Como vai você? Vou muito bem. Obrigado. E o senhor, Mr. Gijix? Aliás, não foi Prime, não. Foi um resub normal. Tiro um. Obrigado. Tamo junto. Tá. Aqui, de fato, falta concreto. Deixa eu pegar manual, tá? Cadê meu Transporter? Transporter. Hello there. O que é? Baixo armazenamento de água. De novo? Tá zoando. Oh, God. Vocês não conectaram isso aqui? Oh, fuck's sake. Tá. Tem algum drone me zoando aqui, né? Colocar mais uns drones aqui. What? Tá. Deixa eu colocar um depósito aqui do lado, vai. Vou colocar um depósito ali do lado pra ficar mais fácil pra eles pegar. Vamos colocar um depósitozinho. Vamos colocar um aterro... Vamos colocar um industrial aqui mesmo. Pode ser aqui. Boa. Pronto. Pega ali. Eventualmente vocês trazem pra cá e tudo bem. Mil de pesquisa. Boa, boa, boa. Waka dá em Mars. Voltei e a netinha morrendo. Oh, no. Jogo fazendo a pegadinha do malandro. Explodiu os tanques d'água do Waka. Morreu de sede. Olha a pesquisa com o elevador. Escavador de concreto. Sou muito opense. Eu acho que eu não tenho... Escavador, não. Ia de comando. Estratouro de movida combustível. É isso aqui? Caramba, eu queria ter pego isso aqui. Eu queria ter pego isso aqui. Acabei não pegando ainda. É muita coisa pra pegar, galera. Não dá tempo. Hangares compactos. Ampliação de pesquisa. Isso aqui também eu tenho que pegar, né? Urgentemente. Como é que é o nome? Ada Lovelace. O melhor e mais sábio refúgio de todos. Os problemas... De todos os problemas está na sua ciência. Galera, vocês sabem quem é a Ada Lovelace? Vocês têm noção de quem é? Alguém já ouviu falar dela? América B-Like. Galera, tá indo embora. Quatro colonos de uma vez. Ei! O elevador, eu vi a pesquisa. Então, vamos achar ele aqui. Mega Armazém, boa. Vamos achar ele aqui. Bom, galera. Eu estava dando uma olhada aqui. O elevador espacial, ele está aqui embaixo, tá? Só que ele custa muito caro pra eu pegar agora. Eu tenho que estar produzindo muito mais tecnologia do que eu estou produzindo no momento pra conseguir fazer isso aqui. Então, no momento, eu tenho que esperar. Simplesmente não dá pra fazer. Deixa eu vir aqui. Você está com todo o combustível aí. Esse cara aqui, eu acho que eu vou... Ah, não sei o mano pra Terra e deixou lá. Mais uma anomalia pesquisada. Cara, esse recurso aqui está baixo. Pera. Deixa eu olhar isso. Não, tem bastante água aqui. Tem bastante água. Tem bastante água. Galera, o que vocês preferem? Vocês preferem os condensadores de umidade ou vocês preferem os extratores de água? O que geralmente vocês fazem na jogatina de vocês? Deixa eu ver aqui. Esse cara aqui está sendo carregado ainda, com um monte de metal e tudo mais. O foguete está ok. O ânsia está aqui parado também sendo carregado. E tem o money aqui também, que daqui a pouco vai ser carregado. Bom, de fato o concreto não está vindo pra cá, então vamos voltar pra construção daquilo ali, galera. Deixa eu pegar aqui o transporter. O transporter está aqui, beleza? Você está carregando alguma coisa? Não. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Pega o concreto aí. Pega tudo aí. Eu ainda não evolui o transporter, tá galera? Só pra deixar claro. Beleza, agora vem pra cá. Deixa eu descarregar recursos. Aqui. Pronto. Ok. Faça isso. Eu poderia colocar um extrator de concreto aqui? Poderia. Porque esse extrator de concreto, ele vai servir pra toda essa região aqui. Aqui eu tenho grana que eu pretendo tirar. Eu tenho que formar essa paisagem aqui, né? Melhorar ela. Eu deveria estar trabalhando aqui, inclusive. E depois tem esse concreto aqui também, com essa grana aqui que nós queremos pegar. Então, essa região aqui é uma ótima região pra gente. Provavelmente vai dar vários domos aqui. Dar um domo aqui no meio. Mais um domo aqui pra baixo, pra pegar isso aqui. Mais um domo aqui pra cima, pra pegar isso aqui. Então, esse do meio aqui vai ser o meu provedor de... De... De coisas pros colonos, tá? De conforto e tudo mais. Serviços. Essa era a palavra que eu queria. Tá, vamos colocar um extrator aqui então, galera? Ah, mas você vai fazer um extrator? Será que vale a pena fazer um aqui? Vale. Mas se você realmente precisa... Preciso. Mas não acha que é melhor fazer outra coisa? Não. Cadê? Extrator de concreto. Tá aqui. Deixa eu só lembrar aqui que é a manutenção dele. Mas de novo! Para com isso aí, pô. Tá zoando. Manutenção é uma peça de maquinário, né? Não é assim o ideal. Não é assim falar, nossa... Como tá ideal isso aí. Mas tá ok. Mas tá ok. Aqui é bom, porque daí ele não suja nada. Mas deixa eu ver se ele entra na... Entra. Beleza. Vamos colocar aqui também um armazenzinho. Deixa eu colocar... Where is the armazém... Oh, caramba. Armazém de concreto. Grande. De aterro, aliás. Aqui. Beleza. Fechou. Então você constrói aí. E além disso, vamos passar o cabo. Cadê o cabo, galera? Tá aqui. Cabo de energia. Deixa eu ver como é que eu vou passar aqui. Tá bom. Até ali tá ok. Deixa eles construírem aí. Boa. Beleza. E aí eu vou ter concreto aqui e isso aqui vai funcionar. Deixa eu olhar uma outra coisa aqui. Que concreto eu tenho bastante, tá vendo, galera? O certo é eu ter concreto nas posições corretas. Aqui, por exemplo... Resíduo de rocha tem bastante. Quanto de concreto eu ainda tenho aqui? Uau, eu ainda tenho 900 concretos aqui. Eu poderia desativar essas máquinas, tá? Poderia desativar aqui. Poderia desativar aqui. Sei lá. Só pra gente não ficar pagando essa coisa aqui. Principalmente perto dos donos pré-emergenciais. Condensadores é bom ter uns. Principalmente perto dos donos pré-emergenciais. Bom saber. Mas o bruto vem do extrator. Boa, boa, boa. Até o late game tem que dar uns buffs nas coisinhas. Vem para condensadores. Vaca, acho bom você fazer mais turbinas eólicas. É, eu realmente tenho que fazer que a gente está ficando bem negativo à noite, né? O armazenamento é bom. O armazenamento é bom. Mas se eu tiver qualquer evento aqui... Algum evento... O que que está rolando? Interessante. Você pode partir, vai. Porque ele está enchendo o outro lá. Se vai demorar, então vai embora. Por causa da atmosfera. Mais late game, painel, toma debuff e turbina buff. Por causa da atmosfera. Certo, beleza. Por enquanto assim, está tranquilo. Está suprindo a gente aqui. Por enquanto está de boa. Mas, então eu vou começar a focar mais nas eólicas. O problema das eólicas é o custo, né? É muito caro, cara. É peça de maquinário, né? Olha só. Peça de maquinário. E salvo engano, para fazer peça de maquinário... Vou até olhar aqui, que eu tenho uma lojinha. Para fazer peça de maquinário, eu preciso de... De dinheiro, basicamente, né? Então, no geral, vale mais a pena você vender os metais raros e importar as peças de maquinário do que produzir peça de maquinário direto. Pelo menos é a impressão que eu tive. Ok. Isso aqui também não está sendo construído, né? Aqui falta exatamente peça de maquinário. Tá. Estou começando a ficar chateado aqui. O que está rolando? Por que você não está funcionando? Hã? What? Alguém tem que te consertar? Ou não? Falta aqui eletrônico. Beleza. Então, o transporter está aqui. O commander está aqui. Transporter, venha para cá. Vamos pegar algumas coisas aqui. Vem cá. Vem pegar... Algumas peças de maquinário. Vamos pegar uns 10 aqui. Só tinha 3. Beleza. Pode ser. Pega um pouco de eletrônico. E pega um pouco de concreto. Vai. Beleza. E agora vem aqui para baixo. E coloca tudo. Tranquilo. Faz isso então. Faz das grandes e faz poucas. Maquinário precisa de metal. Eletrônico que é metal raro. Ah, é? Opa. Setor interessante isso aqui, hein? Setor interessante. Grana. Dinheirinho aqui para a gente. Bastante metal. Então, está tranquilo. Uma das coisas que eu deveria fazer também. Ao invés de eu ficar trazendo metal para cá. É começar a tirar esses metais do chão aqui. Aqui teve uma chuva de meteoro, galera. Em algum dos episódios aí para trás. E daí acabou que encheu de itens aqui. Está vendo? Encheu de coisa, né? Então, eventualmente com o transporter eu vou fazer isso. Então, a galera querendo ir embora. Deixa eu ver o que está rolando. Vamos ver aqui, galera. Você é solitário. E você está vivendo em um lugar que tem muita gente, tá? Então, por isso que essa pessoa não quer ficar aqui. Vamos ver qual que é a profissão dele. É engenheiro. Eu poderia mudar ele para cá. Se a gente achar alguma habitação para ele. Na verdade, aqui eu só tenho essa habitação que está lotada. Tá bom. Então, para cá não é uma boa ideia. Então, eu poderia mudar ele para cá também. Eu acho que aqui no domo Metal Bear. Esse aqui é o domo Metal Bear, tá, galera? Deixa eu até ver. Metal Bear aí tem 35 pessoas. Eu acho que o solitário ele consegue viver aqui, certo? Não consegue? Eu acho que consegue. Vamos ver. Solitário. Não, você é melancólico e alcoólatra. Você é solitário. Solitário. Não, 30 ou mais você já acha ruim. Tá bom. Então, não tem muito o que fazer. Eu não vou trocar você para cá simplesmente por isso. Vamos ver a outra pessoa se a gente consegue resolver. Alcoólatra e melancólico. Aqui, em teoria... Não, aqui não tem bar espacial, galera. Nesse lugar aqui não tem bar. Eu tenho bar só nesse domo e nesse domo. Quase certeza que não tem um bar espacial aqui. Bom, isso é um problema. Escola... É, eu não tenho não. Bom, isso explica então. É isso. Sei lá. Os caras vão voltar então. Boa. Quando pegar a mina Monroe, vai vir metal... Vai vir metal e metal raro a rodo. Mas vai ser maquinário com uma vontade. Só dando spoiler para o Aka. Boa, boa. Tomara que dê certo. O que está faltando aqui? Não, você já está carregado. Ganhou uma grana, beleza. Como é que está aqui? Ok. Eu já tenho que terceirizar a pesquisa de novo. Vamos fazer isso. Terceirizar. Por um milhão, beleza. Vou continuar fazendo isso. Eu realmente acho que esse é o melhor uso de dinheiro que tem. Eu realmente acho que esse é o melhor uso de dinheiro. Boa. Olha só. Tudo funcionando aqui, galera. Galera, agora é o seguinte, tá? Nós temos que fazer esse domo aqui. Vou até fazer um pause aqui. Espera aí. Galera, nós vamos fazer aqui mais uma plataforma de transporte. Porque eu realmente acho que vai faltar aqui. Deixa eu pensar onde eu vou colocar ela. Se coubesse aqui, seria lindo. Mas não cabe. Coube. Yes. Beleza. Coloca aqui. E o problema é a manutenção desse negócio. Eu também não gosto muito da manutenção dele. Mas tudo bem. Vamos colocar mais um aqui. Pum. Pronto. Ok. Então deixa essas coisas aí. Eu acho que vai ser bom. Deixa as coisas construindo. Eu tenho eletrônicos. Eu tenho polímero. E concreto também eu tenho. Beleza. Então deixa esses transportes aqui nessas regiões, tá, galera? Outra coisa que eu quero fazer. Nós precisamos colocar o que nós queremos aqui dentro dos donos. Eu vou fazer com a galera do chat aqui. E eu já volto para contar para vocês o que nós colocamos, tá? Ok, galera. Nós fizemos um monte de coisa aqui. Nós colocamos uma plataforma de transporte espacial. Eu coloquei aqui também a instação de recarga. E eu coloquei aqui do lado um depósito de alimentos. Para não faltar alimento nessa estação aqui. Nesse domo, perdão. Outra coisa que nós fizemos foi colocar três seções de apartamentos aqui. Colocamos bar espacial. Colocamos mercearia. Colocamos alguns serviços aqui de relaxamento. Fonte pequena. Galeria de arte pequena, né? E também jardim pequeno. Beleza. Aqui nós colocamos uma estatuazinha só para aumentar o conforto também. Aqui a enfermaria que vai ser extremamente importante para a gente. E aqui a academia ao ar livre. O que acontece, galera? Esse domo aqui, ele tem essa vista. Então, eu sinceramente acho que esse aqui vai ser um dos melhores domos que a gente vai ter por enquanto. Você está pronto para ir embora? Poderia levar você embora para a gente trazer passageiros, né? Para a gente trazer passageiros. Uma das coisas que eu gostaria... Tá, isso aqui está interessante. Talvez eu devesse trazer pessoas sem especialização. O que vocês acham, galera? Segurança eu não preciso. Botânica eu não preciso. Turista, né? Sinceramente, não sei se valeria a pena ou não. Médico já está vindo. Turista, não. Talvez sem especialização. Ou eu trago... Engenheiros já estão no bolo. Geólogo também. Médico também. É, não sei. O que mais que eu trago aqui junto, galera? Quando esse domo aqui estiver pronto, claro, né? A gente tem que esperar ele ficar pronto. E o legal... Deixa eu ver se está faltando coisas aqui. Não está. Deixa eu colocar um... Deixa eu colocar prioridade nisso aqui. Para que isso aqui seja construído primeiro. Aqui está faltando tudo, né? Você precisa de polímero, eletrônicos e concreto. Beleza. Cadê meu transporter? Meu transporter está aqui. Transporter, é cama, mano. Venha aqui. Venha aqui. Aliás, isso aqui está meio vazio. Vem aqui. É, vem aqui. Pega os polímeros daqui. Preenchei o foguete e leva sem especialização também. É, eu estou pensando em pegar algum sem especialização. Acho que faz sentido. Ou eu pego algum outro especializado em outras coisas também. Acho que daria para fazer isso também. É, acho que isso está ok. Nossa produção de oxigênio está no talo, né? Basicamente a gente está produzindo um pouquinho mais do que a gente está usando. O que não é exatamente legal. A produção de água também não está tão maravilhosa, não. A gente tem que começar a pensar nisso. Aprimora, hein? Acho que isso aqui já faz uma diferença gigantesca. Pronto. Então a produção de água agora está insana. Certo? Deveria, tá? Pelo menos. What? Eu aprimorei os negócios. Ah, ainda não colocou polímero ali. Beleza. Até porque você pegou todos os polímeros. Agora eu quero que você pegue o concreto também. Pega tudo aí. Não, pera, pera. Você não pegou polímero não. Onde está o polímero? Tem polímero aqui? Não? What? Meu Deus, os polímeros estão acabando. Tem aqui? Trens. Onde estão os outros? Aqui. Beleza. Vem cá. Oh, crap. Cadê o transporter? Transporter. Aqui. Vem cá. Vem cá. E pega polímero. E um pouco de eletrônico também, né? Ele está com 18. Eu vou pegar uns 10 polímeros. E alguns eletrônicos. E boa. Vamos pegar aqui. Beleza. E agora pega eletrônicos. Beleza. Eu não fiz o upgrade daquilo ali, galera. Então por isso que a gente sempre está faltando... Por isso que eu não tenho muito espaço. A gente vem para cá e descarrega tudo. Boa. O que você está fazendo aqui? Ah, vocês são uns drones. Beleza. Eu já coloquei a prioridade máxima para que isso aqui fosse construído, né? Eu quero que isso aqui seja construído primeiro, porque isso aqui vai me ajudar a fazer os transportes das coisas. E tudo vai sair mais rápido aqui, galera. Basicamente isso. Já tem uma plataforma de enterrissagem aqui do lado. Então já dá para trazer colonos. Só tem que esperar esse domo ficar pronto, né? Lembrando que esse domo aqui vai ser primariamente de geólogos. E outras pessoas. Você está pronto para ir embora. Mas no setor escaneado. Não é tão decente. Isso aqui está com carga pesada. Sorry. Mas eu não vou... Eu sinceramente não acho que vale a pena fazer mais domos. Mais... Talvez valha porque daí você não aumenta a manutenção, né, galera? Talvez valha porque você não aumenta a manutenção. Eu preciso de polímeros. Minha produção, em teoria, é maior do que o meu consumo. Em teoria. Só que eu vou gastar um monte aqui, né? É, talvez valha a pena trazer uma carguinha de polímeros e tal. Talvez valha a pena. Deixa eu fazer uma outra zona de aterrissagem aqui do lado, galera. Plataforma de aterrissagem. Deixa eu fazer uma aqui do lado. Tá? Vai ser um pouquinho mais para baixo. Ou aqui. Pode ser aqui mesmo. Tranquilo. Faz mais um, hein? E eventualmente a gente quer também arrumar isso aqui, né? Deixa eu inclusive ver o que você está fazendo. Não está fazendo nada. Eu vou parar esse projeto aqui que é meio inútil no momento. E a gente vai começar um projeto desse lado aqui. Vem para cá. Ok? E vamos... Cadê? Vamos fazer as terras... Aterra whatever aqui. Aplanar. Beleza. Aplana aqui. Hum... Aplana aqui que é nóis. Aplana aqui, eu peguei aquilo ali sem querer. Eu dei meu trator. Vem trabalhar aqui, por favor. Beleza. Ok. Faz isso aí. Rede Marciana completa. Muito bom. Como é que está a terceirização? Está acontecendo ainda. Dois colonos de soldado da terra. Oh, não. A galera está tudo querendo ir embora, pô. Está zoando. Deixa isso aqui ficar pronto. Tem vários apartamentos aqui já ficando prontos e tal. Eu poderia desativar esse domo? Poderia, tá? Mas eu quero construir ele aqui para trazer uma galera da terra já. Poderia estar trazendo a galera da terra? Poderia também. Só que eu ainda não fiz os extratores, por exemplo, tá? Os extratores aqui é importante. Ok? Estou esperando por combustível. Oh, não. Combustível eu quero sempre ter aqui... 10. Ok. 10 é o suficiente para a gente ter. Beleza. Eu preciso de combustível. Claro que alguém traga combustível para cá. Preciso de combustível? Não, né? Baixo armazenamento de polímero. Tá. Eu vou precisar trazer um foguete de carga. Vou precisar trazer carga e eu preciso trazer as pessoas também para começar a morar aqui. Eu preciso setar minhas construções. Vamos setar aqui, galera. Vamos setar aqui já. Vamos lá. Produção de recurso. Cadê? Aqui. Produção. Eu quero um extrator de metais. Não consigo ir para cá. Eu quero um depósito. What? Aqui eu consigo fazer, mas aqui não. Ah, é óbvio. É um extrator de metal, não outra coisa. Estou tentando colocar longe aqui para não estragar as coisas. Eu acho que aqui é um dos melhores pontos que eu posso colocar ele. Então fica aqui. Beleza. Então esse é um extrator de metal e eu quero uma... Não uma refinaria, mas um extrator de metais raros. Eu preciso que os drones trabalham nele. Um vai jogar poeira no outro aqui, mas eu acho que estou ok. É, um vai jogar poeira no outro aqui, mas eu acho que estou ok. Você eu preciso de peste maquinário e coisa. Você peste maquinário e coisa também. Então está tranquilo. E eu preciso trazer os polímeros. Galera, vou encerrar esse episódio aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Esse domo aqui está ficando maravilhoso. No próximo episódio nós vamos finalizar ele e começar essas extrações, se tudo der certo. Tudo bem? Mais uma vez que eu tenho vocês comigo. Um abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.